É essencial para que você vá bem na sessão do Reading, que você administre muito bem, controle muito bem o seu tempo de prova. Por quê? Porque a sessão do Reading, ela é a única sessão da prova em que quem administra o tempo é você. Quem vai administrar o seu tempo por questão é você. Então, você tem ali na tela um relógio que vai fazer a contagem de toda essa sessão. Esse tempo, ele não é dividido por questão, não é dividido por texto. Ele é um tempo total para você fazer tudo o que tem ali, da questão 1 à questão 30, da questão 1 à questão 40. Você vai fazer tudo isso dentro do tempo, tanto a leitura dos textos quanto a resolução das questões. E a administração do tempo é você quem vai fazer nessa sessão da prova. E aí, gente, isso pode ser tanto o paraíso quanto o purgatório. Porque se você vai para a prova sem ter treino de controle, de administração de tempo, a probabilidade de você se perder no tempo de prova é muito, muito grande. Porque o tempo de prova é curto para que você faça tudo o que precisa ser feito.